It's snowing. We got snow. Será que eu ganhei da Kiko lá no Japão? Aí, família Ellen Júnior. Será que a gente teve snow antes da Kiko? Hoje, terça-feira. Estou aqui montando a árvore de Natal. E está nevando. Gente, que gostoso. Essa neve é boa. Então, está aí a nossa primeira neve aqui em Nova York. Nem dá para ver direito. Está tão clarinha. Uhul! Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui decorando a árvore da minha patroa. E vou filmar um pouquinho esse momento aqui. Vamos comigo? Let's go! E aí 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 Obrigado.